A dinâmica que a floresta e o desmato mental acontecendo na Amazônia é uma dinâmica que de forma brilhante foi resumida no artigo do João Moreira Salles na série que ele está publicando na revista Piauí, que saiu no mês de dezembro, aliás, mês de janeiro, que é o boom-colapso. Toda essa lógica de avanço da destruição da Amazônia é basicamente a invasão de florestas, desmatamento para especulação, não para produção, extração de madeira, garimpo. Depois o Congresso dá em algum momento um jeito ou o executivo numa medida provisória, um jabuti embutido para regularizar essas posses ilegais. E aí a fronteira se move, ela vai se movendo do leste do Pará na direção do centro, já está agora no oeste do Pará. Para quem não está aqui com o mapa na frente, nós estamos falando de uma fronteira que se deslocou já a 2 mil quilômetros nas últimas três décadas. E esse processo vai varrer a Amazônia, vai como uma nuvem de gafanhoto levar a si, e aí tem a parte do que eu quero fechar aqui das soluções. Tem uma agenda central na Amazônia que é uma agenda que o mercado não substitui e que é fundamental, que é uma agenda nacional. Ou o Brasil constrói um projeto para, de fato, de um lado, fazer com que a Amazônia cumpra o seu papel estratégico para o Brasil, nos serviços ambientais, no carbono, na importância geopolítica que o Brasil ganha em função da floresta. E biodiversidade, quer dizer, isso é um imperativo e para isso o Brasil vai ter que ter uma agenda nacional. Nada substitui o papel do governo central nessa agenda para, de fato, bloquear essa dinâmica do boom-colapso. E basicamente a interrupção disso é a presença do Estado, é fechar a fronteira dessa expansão. Não quero me alongar muito, isso é uma série de trabalhos que ilustram muito bem isso. Ou a gente faz essa agenda, ou nós vamos pagar um preço como país e como planeta também. E aí E aí E aí E aí